Fala aí rapaziada, tá aí meu irmão aqui, o Wesley, nós tá cansado de sofrer por vocês, é o papo reto o Wesley? É. É o que o Wesley? O que é? O que é que tu falou aí? Porra, tá surdo o Wesley? Não. Porra, fala alguma coisa. Já foi. Não fala, manda uma coisa. Vai. É. Porra, só isso, cof... O que é que eu falei aqui? Tem que falar mais, tem que interagir com o público. Vai, pessoal, escuta o Wesley falar então agora. Vai. O que é? Bora, fala mais aí, cara. Então é isso então. Só aí que nós vai ficar, mas nós vai voltar depois. É nóis. Vai com aquela carinha que eu falei agora.